Pessoal, a gente só vai fazer uma brincadeira, tá? Como era antigamente, quando eu comecei treinando em 99, como é hoje. Antigamente a gente chegava na academia para treinar, tinha a Grace Magazine e tal, então para a gente aprender os movimentos, a gente olhava na revista, nossa cara, que legal esse movimento aqui agora, que bacana e tal. Aí o professor chamava a gente para passar a posição, a gente ficava maior empolgado, nossa cara, o que é triângulo? Vamos ver o que é triângulo. Aí eu deitava no tatame aqui, o professor meu ficava explicando e era uma vez só, tá? Não tinha 10 vezes que nem hoje, uma vez só que o mundo olhava. E aí pessoal, aprendeu? Aprendeu pessoal? Aprendi tudo, todo mundo prestava atenção, não tinha hoje era de celular, não tinha esse negócio de Instagram e tal. Agora vamos para a era de hoje, hoje eu estou aqui passando a posição, o cara chega para mim atrasado. O treino começa sete horas, o cara chega aqui sete e meia, a posição está rolando. E aí professor, posso entrar? Faço aqui no meio da cintura, um comprimento tatame, um comprimento a ninguém que está aqui hoje aqui no meio. Aí estou passando a posição, o cara não se interage em nada. E aí aprendeu? Aprendi. Na hora que você vai ver, o cara está fazendo armlock assim, e está tudo torto, e vira para um lado, vira para o outro. Aí o outro chega para mim, pega o celular, está aqui do lado, o professor passando posição. Olha que bonito aqui, vou tirar a foto aqui, o Jack Dean. Você teve a disposição que o professor está lá, passando posição. Aí o professor está se matando, está se doando, está falando um monte de coisa. E aí você atendeu? Aprendeu? Aprendi. Aprendeu mesmo? Aprendi. Então faz para mim aí. Aí professor, pegar armlock aqui. É assim, professor armlock, né? Joga a perna para cá não, cara. Acabei de explicar para você agora. Então para a gente ver que hoje em dia, como as coisas mudaram. Hoje em dia a gente não está focado no que a gente está fazendo, por isso que a gente acaba se machucando. Não tem o foco, não tem organização. Não se organiza para vir treinar, que tem vários horários na tua academia. E também o terceiro, que é muito importante. Prestar atenção no que o professor está falando. Essa é só uma dica que eu estou dando. É uma brincadeirinha, mas é o que está acontecendo hoje nas academias. Tamo junto, moçada. Ceteriano Spaziano, curte, siga, compartilha. Tamo junto.